Vou dar a volta no mundo Mas eu só saio daqui Quando o coral tem que passar Essa visão do mundo permanece ainda no motivo O que não se comenta, o que a razão alenda O que não se encantou O ideia é em conversa, onde termina Um ponto de eclosão total Onde não se divide e não se discrimina É mais um carnaval Vou dar a volta no mundo Vou ver o mundo virar Mas eu só saio daqui Quando o coral tem que passar Vou dar a volta no mundo Vou ver o mundo virar Mas eu só saio daqui Quando o coral tem que passar E de que é? E de que é? Sou negru E de que é? Sou negru Sim, sim, sim Sim, sim, sim Bora mais um, vai E de que é? Sou negru E de que é? Sou negru O negro não desiste, ele só persiste em sobreviver Pela sua história e sua memória é o que lhe faz crescer E leia e define toda sua crença a me esmotivar Como é que é galera? Eu quero ver o povo lá em cima Como é que é? Vou dar a volta no mundo, eu tô... Vai Joquinha! Vou ver o mundo virar Mas eu só saio daqui quando o coral negro passar Vou dar a volta no mundo, eu tô... Vou ver o mundo virar Mas eu só saio daqui quando o coral negro passar E de quem é? E de quem é? De quem é? Sou rei Ou de quem é? De quem é? Sou rei Ou de quem é? Sou rei Sim, 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 sim Ou de quem é? De quem é? Sou rei Ou de quem é? Sou rei Ou de quem é? De quem é? Sou rei Sim, 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 sim Vou dar a volta no mundo, eu vou, vou ver o mundo girar Mas eu só saio daqui quando o coral negro passar Vou dar a volta no mundo, eu vou, vou ver o mundo girar Mas eu só saio daqui quando o coral negro passar Bora, Joquinha! Vamos, Júlia e Nona! Você que é lindo Te amo, Júlia! Também, mãe! Diga yes pra Júlia!